Bom, galera, eu tô aqui na minha console da AWS, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o SNS pra gente estar configurando o tópico e o e-mail, tudo bem? Então, eu já tenho um tópico aqui, tá? É esse aqui, tudo bem? Então, eles têm esse e-mail, né? Contato arroba guilhermeteles.com.br e em subscriptions eu tenho dois, eu vou tirar esse aqui do gmail, né? E vou estar refazendo ele pra gente ver como é que é bem simples, tá? Então, eu vou criar um tópico, então o tópico notificações, tá? Display name, não vou colocar nada, vou deixar tudo padrão, poderia encriptar, colocar política de acesso, delivery, etc. Ou tags, lembra do que eu sempre falo pra gente estar identificando, ok? Então, create, então ele criou o tópico. Aí agora eu tenho que criar a subscrição, que é realmente o e-mail, tá? Então, o protocolo, a gente poderia usar HTTP, HTTPS, e-mail, e-mail JSON, SQS, Lambda, Application Platform Endpoint, SMS. Eu vou estar utilizando o e-mail, eu vou colocar aqui o meu e-mail do Gmail, ok? E vou colocar create subscription. O que que vai acontecer? Ele vai mandar um e-mail de teste pra mim, tá? Assim como ele mandou aqui. E a gente vai ter que estar confirmando esse e-mail pra quando a gente vier aqui, em tópicos de notificações, aparecer, ó, tá pendendo em confirmation. E vai aparecer aqui verdinho. Bom, pessoal, esse aqui é o e-mail que chega, tá? Aí é só a gente clicar em confirme subscription. E aí aparece a tela, né, subscrição confirmada, né? E aí a gente vai lá pra tela da AWS pra confirmar que foi subscrito. Bom, galera, aqui na tela da AWS, ó, ainda tá como pendendo em confirmation, tá? Só que aí é só a gente dar uma força aqui na tela, pronto, tá confirmado, ok? Uma coisa que pode ter como teste, tá? Quando a gente vem aqui em subscription, tá aqui, é esse aqui que eu quero. Perdão, tópico. Tópico notifications, tá aqui. Eu posso clicar aqui, ó, publish message. É pra enviar uma mensagem de teste, tudo bem? Eu não vou estar fazendo isso, eu vou estar direto, mas como foi confirmado, ele não teria por que ter algum problema, tá? Mas isso aqui é bom pra gente estar mandando mensagens de teste, tudo bem? Bom, galera, agora que a gente fez as configurações devidas, a gente vai ter que vir aqui em serviços, a CloudWatch, que tá dentro de gerenciamento e governança, tá? Tem um atalho, mas eu vou estar fazendo esse caminho mais completo por enquanto. Então, aqui dentro, a console, ela pode parecer um pouco intimidadora, né? Eu tenho aqui um alarme de CPU mais de 90, tem um alarme de uso aqui quando der mais de 10 dólares, então a gente vai aqui, ó, eventos, regras. Então, eu vou criar aqui uma regra, né, por evento, poderia ser por schedule. Então, o serviço eu vou colocar S3, então, simple storage service. Não vou colocar todos os eventos, vou colocar aqui, ó, bucket level operations. E específico, eu vou colocar sobre criar um bucket e deletar um bucket. Então, você vê que a gente tem, teria, na verdade, muitas opções, tá? E aqui, ó, AWS API call via CloudTrail. Então, realmente, ele usa o CloudTrail. Target tem Lambda, Kinesis, SNS topic. Então, a gente vai estar utilizando o tópico SNS. O tópico de notificações, que foi o que eu configurei, e configurar os detalhes. Então, aqui, ó, eventos S3. Então, criar a regra. Então, quer dizer o quê? Que toda vez que eu criar ou deletar um bucket, a gente vai receber um e-mail. Então, vamos aqui em serviços S3. E eu vou estar criando um bucket para testar. Então, vamos lá. Bucket de eventos GT 2020. Vou deixar padrão, né? Norte da Virgínia. Next. Bloquear o acesso público. Next. Criar o bucket. Então, teoricamente, a gente tem que estar recebendo um e-mail sobre isso. Bom, pessoal, está aqui, ó. AWS Notification Message. Aqui, ó, 23 e 10, até a hora que eu estou gravando. Account, Access Key. Olha só como é que vem, né? Usuário, Teles Guilherme. E aqui, ó, está aqui, ó, o bucket que a gente criou agora. Então, realmente, os eventos estão funcionando.